E três e trinta e quatro, ótima tarde de sexta-feira pra você. A rádio da Estância de Amparo, Lene Kravitz. E três e trinta e quatro, ótima tarde de sexta-feira pra você. A rádio da Estância de Amparo, Lene Kravitz. A rádio da Estância de Amparo. E três e trinta e quatro.